Meu Deus do céu, a gente tá invadindo a delegacia! Peraí, 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 eu tô meio tonto, galera, ó, 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 ó. Ai, o que aconteceu com ele? Quero dizer, é o Me Aranha 2? Eu também sou o Me Aranha, pera, ó. A polícia, lá em cima! Tô ouvindo! Não pode ser! Fugir! Vai, 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 foge, 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 peraí! O Rider está na nossa frente! A patrulha canina tá logo ali, gente, vai ter que abrir caminho. Peraí, tem que abrir Pode deixar comigo Isso, Radrena Passa Vamos, vamos, passa Corre, gente, corre, gente Corre, corre, corre Alguém tem moto aí? Tem moto? Conseguimos Precisamos de um veículo, meus amigos Meu Deus, a gente tá no universo onde a polícia é a vilão Ai, meu Deus do céu A polícia é corrupta É verdade, eles tão querendo pegar a gente Só porque a gente salva a vida das pessoas Peraí, por onde que a gente pode simplesmente fugir daqui? Alguém tem moto aí? Eu tenho aqui, eu tenho aqui Pega tua cápsula de moto, vou jogar de cápsula, vai 3, 2, 1, 1, 2, 1 Uhul Não é a Bairro Morales Olha o que você sente Vou jogar outra cápsula, 3, 2, 1 Peraí, não tô tão rápido não Gente, tem que ser agora, polícia Tô jogando, tô jogando Pronto aí, ó Sobe, gente Vamos Vamo, 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 vamo Foge, 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 foge Vamo, vamo Aqui é a pena Já sei, a gente vai ter que entrar no beco Cuidado, cuidado Uou Nossa Tem helicóptero atrás da gente Ai Ai, cuidado Uou, 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 uou Eles surpreendem Eles aparecem nos lugares em que a gente menos pensa Tem que tomar cuidado Aqui A minha moto tá perdendo a gasolina Ah, não Ai, sobe na minha, cara Ai, vai Droga Muito equilíbrio na minha, cara Vem, gente na minha Ai, ninguém tem comigo Aprende aí, mulher Vambora, vambora, vambora Vai, família Você que manda, mulher Vai Toma Isso, coordena a nossa aventura Gente, vai deixando o seu joinha nesse vídeo épico Não, eles mataram a ver Não, ela tá viva Você tem biografia Yes Mais uma vitória da família aranha Aí Finalmente a gente conseguiu derrotar esses bandidos Não, eu acho que não Toma 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 Isso, pessoal Já foi, minha aranha Tô levando bala, irmão Ah, menor Qual foi? Agora a gente vai ter que arrumar alguma forma de arrumar uma namorada pra mim, porque Eu tô triste sozinho Ah, não fica triste Vem aqui, me dá um abraço Não, não, não Para com isso Para com isso Ei, vocês são irmãos Ninguém me ama, ninguém me quer pra namorar Não fica assim, me dá um abraço Vem aqui Vem, me dá um abraço A gente vai te dar um abraço Sai daqui, minha aranha Eu quero dar um abraço Eu quero dar um abraço nela Ainda bem que ela não é minha namorada Ela é a Ravena do multiverso Não, ela é sua namorada sim, não é? Não é, não Sim, não é Eu não sou sua namorada, não? Não Como assim? Você é uma... Ah, não Viu? Eu sou hétero top Ravena, vai ficar tudo bem Eu tô aqui pra cuidar de você, tá bom? Tá bom, eu não quero que você fique triste, tá bom? Porque você é incrível Tu vai ter que correr agora mais Por quê? Sai de perto, sai de perto, sai de perto mais Essa é a minha namorada Não, meu Deus, não pode ser Volta aqui com a minha mulher, seu bandido Eu vou te pegar, volta aqui Nunca Ah, não, me solta, eu amei Eu sou minha aranha A gente vai ter que voltar pro nosso universo Pelo portal A gente vai ter que encontrar o portal Não, não, não Ravena, chuta ela Ravena, chuta ela Chuta, chuta, chuta Me solta Ei, eu quero que vocês dois parem com isso, tá? Porque eu preciso confessar uma coisa Hã? O quê? Hã? A polícia já foi, meu irmão Por que que... Por que que essa polícia tá enchendo o saco? Já saíram, já saíram Vai, rala, 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 rala Vai, segura, segura, segura Pronto, aí, ó Respeito Ah, legal, gostei disso Olha só, eu preciso confessar uma coisa É que eu gosto muito de um de vocês Só que eu não sei se eu tenho coragem de confessar quem é Homem-Aranha, chega aqui Pera aí Ímpar Par Dona Cija Ganhei Ganhou nada, só no seu mundo Vem aqui, Ravena Agora ela é a minha namorada E ela... Vacilão, bando de Homem-Aranha, otário Duvido que ele faz isso daqui, ó Zumbou na cara de vocês, Adão Eu não vejo a chapa A Ravena, na hora que eu vou ver Como que é? Eu não vi, deixa eu ver Duvido que ele faça isso daqui, ó Quer ver? Uou, que flexibilidade Parabéns, hein? Realmente, cara Você é incrível Ó, ó Olha o que eu sei fazer também, ó Olha Ó, você é uma devolência Tá vendo? Uou Muito bom Eu sou igual uma cobrinha, amor Vamos pra casa? Ai, sabe o que eu queria? Eu queria uma festinha Festa, Ravena Você é festeira? Vai dar o cano em nós dois Ah, não muito Ai, não tá funcionando, né? Bom, eu já tive uma ideia A gente pode levar a Ravena pra praia E lá a gente vai apostar uma corrida de ralinho Com o Renan Poguma Queen Ai, eu adorei Quem vencer a corrida fica com a mulher Mas não pode ser qualquer praia Tem que ser Balneário e Camuriú Vamos pra Balneário e Camuriú E aí, gatas? Aí Que lugar incrível Chegou Ó, peraí, peraí O que? Nada Tinha um cara aqui Tá Bom Uau, que combateão aquele Eu acho que esses carros aqui São os melhores Pra gente fazer a nossa super disputa Hum Que vença o melhor Pronto Aí, ó Que vença o melhor E é Quem ganhar vai ficar com a Ravena? Exato Sim Entra no carro Vambora, minha aranha A corrida vai começar Em 3 2 1 Vai Uuuuh Vai É até o fim 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 Nossa Eu bati, eu bati, eu bati, gente É a nossa última esperança agora Reta final Vambora Vambora Sando fora, estou lá Nossa, ele tá voando ali Uau Uau Você venceu Uuu Nem venceu Eu Porque eu preciso confessar uma coisa pra vocês Aqui, corta Eu sou apaixonada no Flash, tchau Não, eu vou tá aqui Adeus É A gente faz tudo isso E acaba se ferrando É isso que eu tô falando pra vocês, pessoal Mesmo que na vida, às vezes, nós correríamos atrás por algo que nós não tenhamos e não consigamos Nós devemos ir além Devemos mostrar sermos capazes Eu e meu amigo Homem-Aranha do Aranhaverso Ficamos tristes por não termos a mulher Mas na longo prazo Cala a boca A longo prazo Nós vamos agradecer por Deus ter livrado a gente daquela vaga